Abertura Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Novena de Santa Francisca Romana Quinto dia, Santa Francisca, exemplo de santidade e religião. Pela sua humildade. Oração Inicial Ó humilíssima Santa Francisca, Vós, tão favorecida por Deus de dons sobrenaturais, Enriquecida pela contemplação, pelos êxtases e pelas visões, Feita digna de ver a Santíssima Virgem, o divino seu Filho, Confiada de sublimes mistérios e privilegiada com a presença visível e a familiar conversação com vosso anjo guardião. Foste, porém, tão humilde de estimar-vos merecedora de todo o desprezo, E, mais ainda, de reputar-vos serva indigna do Senhor, das graças dele e de estar à sua presença. Nós, porém, temos tal conceito de nós mesmos que, Conquanto pecadores, desejamos o louvor dos outros, A estima e a aprovação dos homens, Ainda que sempre falases em seus juízos, Enquanto não nos cuidamos de permanecer caros aos olhos onividentes de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um pouco da história Por volta de 1413, a fome se abateu sobre Roma. O sogro de Francisca alarmou-se ao ver que ela continuava muito generosa em ajudar os necessitados, Distribuindo-lhes parte das provisões que ele reservara para sustento da família, E proibiu-a de fazê-lo. Não podendo mais, a caridosa dama dispor daqueles víveres para socorrer os famintos, Começou a pedir esmolas para eles. E certo dia, tomada de súbita inspiração, Foi com Vanosa a um celeiro vazio do palácio, Para procurar o que pudesse ter restado de trigo no meio da palha. À custa de paciente e trabalho, Conseguiram recolher alguns poucos quilos do desejado grão. Coisa admirável. Logo após a saída das duas, Lourenço, seu esposo, entrou no celeiro e lá encontrou quarenta sacos, Contendo cada um cem quilos de trigo, dourado e maduro. Idêntico prodígio se deu na mesma época. Querendo levar aos pobres um pouco de vinho, Francisca recolheu a escassa quantidade que restava no fundo de um tonel, E no mesmo instante, este encheu-se milagrosamente de um excelente vinho. Esses prodigiosos fatos muito contribuíram para suscitar em Lourenço Um temor reverencial e amoroso por sua esposa. Em consequência, ele lhe deu liberdade de dispor de seu tempo para suas obras apostólicas, E lhe permitiu trocar seus belos trajes e joias, Os quais ela apressou-se a vender para distribuir aos pobres o dinheiro, Por roupas simples e pouco vistosas. Consideração. Considerai que Santa Francisca, a exemplo de Jesus Cristo, humilde de coração, Não somente nunca proferiu sequer um único autelogio, Como truncava todo discurso que pudesse redundar em sua glória, E habilmente escondia aquelas graças, Aquelas virtudes que apareciam eventualmente aos olhos dos outros. Confrontemos a nossa humildade com a da santa. Talvez, sob humilde aparência, Conservemos ainda um orgulho que se manifesta em uma alusão, Em uma palavra, em um discurso a nosso benefício. Aprendamos com Francisca a sermos verdadeiramente humildes de coração. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. Aprenda a Deus por intercessão de Santa Francisca a Romana. E pelos méritos de tão querida Santa, Concedem-me a graça que ardentemente vos peço de nunca me apartar de vós E sempre reconhecer que sou vosso. E também a graça que vos peço nessa novena, Se for conforme vossa santíssima vontade E para a salvação de minha alma. Amém! Santa Francisca Romana, rogai por nós E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora É de graça e ajuda muito o canal a crescer Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar Obrigado por rezar conosco Salve Maria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto